Quanto mais pau, melhor, chatão. Quanto mais pau, melhor. Nossa, eu tô com umas orelhinhas de urso agora, mano. Essa batata é muito triste, velho. Olha a carinha dela, cara. Eu quero dar um abraço na batatinha, velho. Olha lá, meu, minha batatinha, como é que tá? Eita! Nossa, eu dei 76 de crítico ali, mano. Eu tô matando o Brutamonte só com pau, velho. Cura, 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 bebê. Meu Deus. Nossa. Então, olha lá, rapaziadinha. Mais uma run de Brutato. Vamos pro personagem Savage aqui. Ele começa com 25% Life Shield, mas é só com armas primitivas, como Stick, por exemplo, né, mano? E ele tem menos 3 mili-damage e menos 3 range de damage. Eu não sei dizer se é muito ou se é pouco. Vamos tentar, né, mano? Começar com Stickizada. Vai ser o jeito, né, velho? Passa difícil que eu já fiz lá no canal, Vini. Vou pegar todos os pau, filho. É, já começa com 2? Eita! Mas já começa com 2, assim, 1 em cada mão? Gostoso, velho. Então o bagulho é Life Shield, mano? Então, será que tem como tankar full? 25% Life Shield é bastante, irmão. Qual é a build? Qual é a build? Focar em HP, botar mais... Pera aí, não comecei com Life Shield? Cadê meu Life Shield aqui no canto da tela? Deve ser integrado, né, o Life Shield, né, velho? Então, tô fazendo a 1 de cutucar os inimigos aqui. Vamos pegar... Não sei se eu pego mais Life Shield, eu não preciso, né? Vou pegar... Lucky, eu acho. Tá, primitive tool... É só Stick, né? Eu tenho que pegar o máximo de Stick possível, né? Eu imagino. Eu posso zerar meu mini damage com isso aqui, ó. Goat. Derrola. Tosha, 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 tosha primitivo. Vou pegar tosha, só porque é primitivo. Vamos dar Roll. Mais um Stick, vamos dar Lock. É, a pedra não é primitivo? Engraçado, né? Então, tá falando aqui, ó. 25 Life Shield. Ah, mas é só com armas primitivas que dá o Life Shield. Pode crer, pô. A build eu consegui 100% Dodge? Tá, vamos tentar, vai. Vamos tentar. Tomara que a tocha faça efeito, mano. Acho que eu nunca tinha usado a tocha também. Vamos lá, protetorzinho, ó. Vamos. Nossa, eu tô com um chifre agora, mano. What? Mas eu nem tenho namorada, velho. Por que, velho? Oh, my God, man. Como é Tum, assim, uma batata chifruda, velho. Por que que eu sou assim, gente? Por que que eu nasci assim, mano? Uma puta batatinha triste. Olha lá. Olha a carinha da batata. Meu Deus. Uma puta batatinha triste, velho. Tá, vou fazer Dodge, mano. Pegar mais um Stick. Vamos dar Roll. Mais um Stick. Let's fucking go. Quanto mais pau, melhor. Dodge, já. Quanto mais pau, melhor. Kut Mankey. Acho que Kut Mankey é um bom item, mano. Vou dar Lock. Tem 5% de chance de curar um de HP quando você pega o material. Porém, ele diminui seu range de damage, coisa que eu não tô usando, né, mano? Let's go. Nossa! Tô full pau, hein? Tô full pau, hein? Então, esse Life Shield não funciona muito bem, não, né, velho? Demora um pouquinho pro Life Shield ativar ali, né? Eu tava com 20 de vida. Eu tive que matar uns 50 bebezinho aqui pra curar 2 Life. 2 de Life, mano. Tá, vamos ver. Vamos ver se o Spaw carrega o jogo, mano. Será que não é bom ter... Ataque Speed, não, velho? Ou o negócio é não matar e se incorrer com essa build aqui? Hum... E o Life Shield é só pra dar aquela counterada, tá ligado? Só pra ficar se curando enquanto os bichos te encostam. Será que é isso? Tá, vou aproveitar e pegar um Speed aqui, né? Então, tava afim de pegar um Ataque Speed, viado. Acho que eu vou começar a cuidar Ataque Speed, velho. Ou não. Pega o Dodge. O que o Max Palaro faria? Eu tenho que pensar nisso, mano. O que o Max Palaro faria? Ah, meu Deus do céu. Vamos pegar um Ataque Speed aqui pra dar uma sobrepujada. Hum... Vamos dar um Hero. Ah, vou pegar o Cutmonkey aqui. Rerola. Mais uma tocha. Por que não? Baby Elefante. Então, não tem muito Lank. Então, Baby Elefante não é tão bom assim. Rerola. Mais uma tocha. Let's fucking go. Posso juntar essas aqui. Ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Opa. Tá, vou dar Lock. Me falaram pra pegar Range também? Eu posso pegar um pouco de Range também, velho. Eu tenho zero de Range? Stick dá muito dano quando tem seis. Ah, é? Ah, Stick. Mais seis de dano pra cada adicional Stick que você tem. Ah, então o bagulho é enchei de Stick mesmo, né? Então, vou esquecer da Torch, então, mano. Vou esquecer a Torch, então. Depois eu vou pegar mais Stick. Tentar fechar seis Stick, velho. Vamos lá. Wave 4. O Max Palaro é melhor em todos os jogos, irmão. Fun ou hater? Uh! Ok. Os bichinhos estão correndo de mim, né? É que eu estou muito forte, né, gente? Essa puta batatinha forte, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Olha lá a minha carinha. Nossa, eu estou com umas orelhinhas de urso agora, mano. Essa batata é muito triste, velho. Olha a carinha dela, cara. Eu quero dar um abraço na batatinha, velho. Não chora batatinha, não chora. Deixa eu terminar de matar esse bebê aqui. Não, estão dando bom os pau, mano. Quanto mais pau, melhor, pô. Vou botar na thumb. Quanto mais pau, melhor. Crit Damage não, né? É, meu Crit Damage é menos oito. Vou aumentar meu HP aqui. Harvesting, menos um Armor. Regeneration, menos cinco Lucky. Eu acho que pegar Harvesting é bom. Mas eu queria mais pau, velho. Uuuui! Tá, deixa eu vender uma tocha. Comprar um pau. Ahn... Mais 40 de material quando você pick up crate. Hum... Me parece meio ruim isso aqui, hein, velho. Batata é o personagem que parece mais um ovo, bebê. Eu não falo assim da batatinha, pô. O que é esse sap que você tanto fala? Pô, sei lá, mano. Vem um rapaziada aqui. Sap, sap, sap. Será que desgraça é sap, pô? Será que dá pra fazer três Stick Roxo, bebê? Não fala isso, neném. Mais um Stick. Let's go. Posso vender uma tocha. Aqui não vai dar dinheiro, né? A tocha vai me dar certo. Só vou dar um lock, então. E vou pegar também o coffee. Eu acho que o coffee é de boa. O coffee é brabo. Vamos lá, Wave 5. Esse aqui demora mais um pouco, hein. Build Life Shield deve ser boa com HP pra tancar. Pois é. Mas eu já tô com 31 de HP aqui. Então deve dar bom, né, velho? Uma puta batatinha triste, velho. Parece eu na escola. Era carequinha assim, ó. Meu Deus, mano. Triste. Sem amigo. F. Vamos lá. Wave 5. Let's fucking go. Tô quase full power, mano. Tô quase full power. Falta um power só. Apenas um power. Tô fortinho ainda. 32 de dano cada Stick, velho. É que esses bichos aqui no começo não são tão... Tânquer assim, né? Depois eu vou mais correr deles do que PogChamp, tá ligado? Eu adoro falar isso, velho. Aliás, eu tô falando muito PogChamp ultimamente. Não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum. Oh! Opa! Perdi a noção ali. Perdi o... Perdi onde tava o mouse, velho. Ó o Life Shield. Ó o Life Shield. Então. Mais ou menos Life Shield, né? Pelo menos recupero um pouco de vida. Não fico... Dependendo só de Regeneration, né? Eu não vou nem pegar Regeneration nessa aqui, velho. Nossa! Levei muito dano. Eu vou só... Não vou nem pegar Regeneration, velho. Tá, aumentar meu Speed que eu tô meio... Tô sendo sobrepujado aqui já pelos bichos. No quesito velocidade, tá ligado? Tá, não quero Rangie nem nada. Vou dar Hero. Damage. Luck. Não. Errola. Mais 2 de Armor. Hum... Deixa eu cagar pro Armor, velho. Errola. Damage. Crit, damage. Dodge. Vou pegar mais um Dodge aqui, vai. Ahn... Crit 20% Crit Damage. Hum... Eu não queria dar uma Hero não, mano. Eu vou ter que pegar Luck aqui, eu acho. Tá, vou pegar mais um pau aqui, né? Tá, vou vender essa tocha. Pegar mais um pau aqui. Vou ficar com 6 pau. Agora eu tô full damage agora. Agora eu tô full pau, mano. Agora eu não vai pegar o café aqui também. Rola. Ahn... Uuuuuh... Little Musky Dude. Mais 3 mini damage. Mais 4 max HP. Menos 15 range. Ok, dude. Ok, dude. Ok, ok. Eu nunca tinha visto esse item antes, mano. Vamos lá. Wave 6 agora. Agora pode dar siga de novo, Oxaras. Vamos lá. Wave 6. Ok. Tô fortinho, hein? Dando um X2 ali, ó. X2 nos itens. Let's go. Isso é tudo coisa do Luck, né, mano? Ou é do Havish? Eu não sei. Opa, a arvorezinha é bom. Não veio o box, mas tranquilo. Mano, eu tô muito lerdo, cara. Eu preciso urgente pegar a speed, mano. Preciso urgente pegar a velocidade, velho. De movimento. Senão eu vou de F. Não tem nem como. Uuuuh... Então, essa batatinha aqui eu consigo ver melhor os itens que eu tô pegando na... Ficando na aparência dela, mano. Peguei uma caixa. Nice. Caixa vem item, geralmente. Geralmente não. Sempre vem item, né? Ok. Vamos correr por cima aqui. Vamos correr por cima. Passar pelo meio. Pegar os itens. Pegar o XP. Pega a moedinha. 4 segundos. Pega a moedinha. Pega a moedinha. Uuuuh... Nice. Sem pegar o máximo possível ali, mano. Parante de dano. Praticamente hit aqui. Bastante dano, né, velho? HP regeneration. Menos 1% life shield. Acho que eu posso pegar isso aqui. Não vai estragar minha build, não, né? Tá. Precisava muito pegar speed, mano. Range, crit, damage. Hum, range não, pô. Fuck me, dude. Tô com menos 15 de range. Isso aqui ia dar uma conterada, né, velho? I have nobody. Então, eu queria muito speed. Rola. Rola. Let's go, speed. Life shield. Dodge. Pegar mais um dodge. 9 de dodge só, mano. Uuuuh, 30% XP gain. Será que vale a pena pegar agora? Ou ele é louco? Hum... Eu queria pegar esse item aqui, mano. Bintit. Vale a pena? Pegar XP tanto faz, eu acho, né? Vamos na hero, vai. Quero mais pau, velho. Quero mais material quando você pega um crate. Rola. Hum, armor. Ganha 5% do seu material do começo da wave. Menos 10 de luck. Posso pegar um porquinho, eu acho. Re-rola. Mais um porquinho, não. Re-rola. Harvest em armor. Life shield. Re-rola. Mais um porcão, não. Meu Deus. Essa run. Tá indo de base, mano. Não tava nada de bom, cara. Vamos lá. Wave 7, fengod, mano. É, 40 de dano tá hit kill, né? Nesses bichos mais fracos aqui. Isso é bom. Isso não soltou tão rápido. Tá, brinquei muito aqui. Brinquei muito. Parar de brincar. Parar de brincar. Parar de brincar. Opa. Bebê. Bem devagar, bebê. Bem devagar, bebê. Oh, meu Deus. Nossa, ele é um daninho bom, hein? Posso até brincar mais um pouco aqui, mano. Passar no meio deles. Quando tiver full life. Uh, uma caixinha. Let's go. Let's go. Nossa, uma arvorezinha. Não veio caixa dessa vez. Roupei um level. Tá, vamos voltar. Vamos voltar que tá chato de bicho ali. Ok. Uh, bastante dinheirinhozinho. Ah, consegui dois level. Beleza. Beleza. Mais speed. Let's go. Let's go. 6% speed é bom. Uh, max HP é brabo. Max HP é brabo. Mais luck. Eu acho que não, hein, velho. Vai rola. Ataque speed não. Mini damage não. Crit não. Lucky. Ravishing. Crit chance. Meu Deus. Dodge. Pega o 9% dodge ou 9 max HP? 9 max HP é muita coisa. Mas o dodge pode me salvar também, né, velho? Grande. Acho que eu vou pegar um dodge também. Pegar um dodge zoma, né? Tá, mais um stick é bom. Estamos com um stick azul agora. Crit damage elemental. Não. Mini damage. Menos de 3 range de damage. Parece ser bom isso aqui, Mastery. Acabei. Fiquei pobre. Mais um stick. Bom. Mais um café também. Esse item aqui não. Esse item diminuiu meu speed, né? Vou dar lock. Tá, vamos lá. Gostei agora. Foi um bom round. Foi um bom turno, velho. Vamos lá. Wave 8. Fé em God, rapaziada. Olha lá, meu. Minha batatinha como é que tá. Eita. Nossa, eu dei 76 de crítico ali, mano. Eu tô matando o Brutamonte só com um pau, velho. Que isso, velho. Ok. Meu Deus. Uou! Não posso brincar com o Brutamonte não também, velho. Nossa, velho. Esse personagem é bom, hein? Ou o Stick, que é bom demais. Ah, não. É porque o Life Steal ajuda muito, né? O Life Steal ajuda muito, velho. Tô curando rapidão agora. Porque o meu dano aumentou e o Life Steal também aumenta. Nossa, mas eu levei 7 do hit dessa bolinha vermelha, mano. Uh! My friend, dude. Olha o Dodge. Olha o Dodge funcionando. É, o Dodge salva muito, velho. Focar no Dodge. Dodge Speed agora, velho. Eu acho. Não sei nem se eu pego mais dano. Tô Full Life. Tô Full Life. Tentar pegar o máximo de... Uou! Tentar pegar o máximo de PogChamp aqui. Hum, não farmei direito nessa aqui, hein? Não farmei direito, velho. Mas tudo bem. Tudo bem. Topei um level só, né? Não quero nada disso aqui, né? Nem Lucky. Nem Elemental Damage. Vamos dar Hero. Harvesting Damage. Harvesting Damage. Minha Damage. Hum... Tem que ter... Calma, nenenzinho. Calma. Calma, nenenzinho. Você tá muito apesado, bebê. Calma. Dar Hero. Tá, vou pegar Speed aqui, velho. Vamos pegar mais um pau. Vamos pegar mais um café. Vamos dar Hero. Hum... Damage, não. Podia pegar esse 12% Damage. Mas o meu Damage, ele tá menos 4, né, velho? Acho que não vale a pena, né, cara? Tá, Hero. Pedra, não. Double Barrel Shotgun. Mais 6 Damage, não. Nem Pedra. Obrigado, Lituano. Seja bem-vindo, querido. Não quero nada disso. Será que eu deixo o Gold pro próximo? Talvez, né? Nem vou gastar com Hero aqui. Eu acho que eu gasto muito dinheiro com Hero, mano. Vamos lá. Wave 9. Vamos lá. Aliás, exclamação VOD, ó. Pra quem não segue ainda o canal de VOD. Tão quase chegando o meu inscrito lá, hein? Uuuuuh! Tô dando 74 de dano nos bichos, velho. Holy fucking dude shit! Eu lançou um inglês todo errado, velho. Nossa, eu tô muito forte, cara. Meu Deus. Ah, tem uma caixa ali. Nice. Nice. Mais uma caixinha pra conta. Bate na árvore. Mata o Brutamonte. Agora vai pelo meio. Pega o dinheiro. Pega o XP. Far mal sobreviver. Far mal sobreviver. Tá, recupera um pouco de vida. Recupera um pouco de vida. Tá me faltando só Speed, mano. Tá me faltando só Speed pra andar mais rápido, velho. Tô sentindo, né? Ok. 9 segundos. É, eu vou ficar nisso. Vida, Dodge, Speed. Vida, Dodge, Speed. E pegar mais Stick também. Ah, eu tô com 400 agora, velho. Muito bom, pô. É, esse aqui é ruim o Helmet. Vou dar Recycle. Pegar mais Dodge. Let's go! Let's go! Tá, vamos dar um Re-Roll. 5% de dobrar a chance dos itens pegados. Hum, acho que tá meio tarde pra isso aqui, né? Se tivesse pegado um pouco mais cedo, eu faço duas Waves agora. Eu não tenho Bane e Damage. Rerrola. Range de Damage, não. Regeneration. Max HP. Menos HP. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Rerrola. Ah, Ácido. Mais HP, menos 4 Dodge. Hum, acho que não, hein? Deixa eu dar um Hero aqui. Hum, foi o Tank que não tinha esse não, né? Esse MG não quero. Vou dar mais um Hero só, que tá muito caro. Uh, Little Muscle. Tá, esse Triângulo do Poder aqui é meme, né? Tá, vou pegar o Little Muscle aqui. Mais 3 de mili-damage. Mais 4 Max HP e menos 15 de Range. Pô, mas o meu Range já tá em menos 15. Eu acho que não compensa eu pegar não, né, velho? Então, eu não quero pegar menos 15 de Range de novo, não. Tá, não vou dar mais Hero. Vou só tentar passar da Wave 10. Vamos lá. Let's go. 34 é bom. Nossa, 74. O que eu ia dizer, mano? Muito dano, velho. O meu problema é que eu não tô muito rápido, tá ligado? Aí os bichos me sobrepujam. Esse é o único problema até agora. Mas tô quase dando um hit em todos eles, mano. Pô, dá pra fazer builds de Stick com outros bonecos, não dá, não? Stick é mó forte, mano. Vai devagar, vai devagar. É porque essa classe aqui, ela... Ela dá o bônus com o Primitive Tool, né, mano? Ela te obriga a usar o Primitive Tool, né? Ok. Oh my God, dude. Meu Deus, tem muito bicho na tela. Fuck me. Ok. Volta. Pessoal, meu jogo tá tremendo mais hoje, velho. O jogo tá tremendo hoje, velho. Tem como desativar isso? Pig Bank, menos luck. Pig Bank é... Será que eu pego? Será que eu vou dar recycle, eu acho, no porcão? Eu já tenho um porcão já, né? Vou perder meu luck aqui. Meus oito de luck suado que eu tenho, velho. Skinshake, pô. Nice. Tremendo demais, velho. Pô, agora vai melhorar 100% sem skinshake, mano. Vou pegar mais um Dodge aqui, né? Let's go. Uh, mais um chiquezada. Vamos lá, rerola. Tá, eu não quero pegar esse bebê aqui, mano. Flamethrower. Rerola. 15% de curar quando eu pego o material, isso é bom. Rerola. 25% damage quando você tá parado. Ah, mas é menos de 10% speed. Eu não vou ficar parado, né? Esse item aqui é bom na build de Dodge, né? O que o Rodrigo tinha falado, velho. O shotgun é primitivo, deve de ser, pô. É a primeira arma que o Caim e a Bell usaram. É 12, né, velho. Tá, vou dar mais um reroll. Uh, mas o chiquezão é bom, hein? Acertar um inimigo remove 10% da velocidade dele. Hum, acho que eu não preciso disso aqui, não. Do dente feio. Tá, rapaziada. A build é essa. Wave 11, velho. Vocês confiam? Tripa loski. Tripa, tripa loski. Caim e a Bell de AK-47. Tipo isso, né, velho. Vamos lá, fé em Deus. Wave 11. Gostei da build de pau, hein? Hum, quem diria. Build stick, filhão. Opa, venha devagar, neném. Venha devagar, nenenzinho. Ó, vamos na árvore. Uma caixinha. Let's go. Hum. Ok. Por enquanto tá tranquilo, tá ligado? Tem esse bichão diferente aí com os ossos na cara. Ah, começou a nascer muito bicho agora. Agora tá nascendo o bicho pra caceta, velho. Vamos na árvore. Não deu. Não dá pra matar a árvore ali. Vou focar em correr, mano. Eu ainda queria aumentar mais o meu speed ainda. Porém, eu acho que tá dando pra correr de boa por enquanto. Enquanto não nasceu o bicho pra caceta, né, velho. Uma caixa ali. Pega a caixa. Opa. Nossa, não posso fazer isso nunca mais. Cura, 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 bebê. Meu Deus. Nossa. O dodge salvou muito ali, cara, eu acho. Eu só vi um dodge subindo ali, velho. Meu amigo. Tá, esse hit é bom. Take. Esse hit aqui eu não tenho burn damage, né. Whatever. Armor. Será que eu pego um armor agora, velho? Eu preciso de dodge, né. Eu preciso de mais dodge. Life skill. Mas eu já tenho um life skill do personagem, pô. Homem, dodge é a melhor coisa. Pô, mas será que eu pego um armor aqui agora, mano? Vou pegar um armor, vai. Mão, tocha, wisdom. Mais 5 damage every 5 segundos antes do end of the wave. Rola. Shot que cabe. Planta. Não. Rola. Mais um pig bank, eu acho que não. 3 HP com um recovered from consumíveis. Max HP, menos dodge. Não. Míssil, magasinho, tocha. Não. Circular sol. Você nunca tinha visto esse item, mano. Hum, range de 20 não, double não. É, rapaziada. É isso, mano. Vou pegar mais um café, tá ligado? Vou dar um hero aqui, ó. Nem tem dinheiro pra dar hero, mano. Nem tem dinheiro pra dar hero, mano. Ah, rança, velho. Vamos lá. Wave 2 é a mais longa, né. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Concentração, chatinha. Concentração. Let's go. Wave 12. Ok. O bagulho é focar em sobreviver aqui. Não vou nem tentar pegar item, tá ligado? Ok. Passar aqui no meio. Nice. Hum, bebê. Eu tô muito lento, velho. Infelizmente. Tô muito lento, cara. Ok. Vou tentar dar uma limpada boa, né. A dificuldade das outras builds é que como não mata os bichos, eles vão acumulando na tela. Oh, my God. Tipo assim. Eles vão acumulando na tela, filhão. Aí fica complicado, pô. Ok. Pode levar um daninho aqui. Aproveita pra dar uma curada. Oh, os bichos nasceram ali. Nasceram mortos. Isso ajudou muito. Continua indo, continua indo. F***-me, f***-me, f***-me. F***-me, f***-me. Até deu uma travadinha, mané. F***-me, dude. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Tchau, 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 tchau E aí